Para finalizar, o senhor poderia dar umas orientações sobre os cuidados, sobre a saúde em geral? Primeiro, em relação à alimentação. É muito importante ter uma alimentação saudável depois do transplante. Com o tempo, alguns problemas relacionados à alimentação ruim podem surgir, como, por exemplo, ganho de peso, aumento da pressão arterial, aumento dos níveis de colesterol, triglicérides e diabetes. Como orientações gerais, eu diria que é importante evitar alimentos gordurosos, frituras e excesso de açúcar. Não use sal em exagero e dê preferência a legumes, verduras, frutas e carnes magras. É importante controlar o peso. Atividade física. É muito importante fazer exercícios depois do transplante. O exercício faz com que a recuperação seja mais rápida e ajude a manter o peso. Comece devagar. A caminhada é uma opção de exercício bom e seguro. Com relação à atividade sexual. Algumas doenças e medicamentos podem influenciar a atividade sexual antes do transplante. Após o transplante, em geral, a função sexual é recuperada aos poucos. O uso de preservativos é um método preventivo de escolha. Evita uma gravidez não planejada e doenças sexualmente transmissíveis. O uso de anticoncepcional pode ser indicado, porém, deve ser discutido com a equipe médica do transplante. Filtro solar deve ser utilizado diariamente, pois as medicações contra a rejeição aumentam o risco de câncer de pele. Vacinas só poderão ser tomadas com a autorização da equipe médica do transplante. Cigarros. Fumar diminui o tempo de vida do transplante, além de causar outros danos graves à saúde. Animais. Os animais podem transmitir doenças. O paciente deve conversar com o médico do transplante sobre contato com animais domésticos. Dentista. Alguns remédios contra a rejeição podem causar problemas na gengiva e algumas infecções também podem ocorrer e precisam ser tratadas prontamente. Recomenda-se visitar o dentista pelo menos a cada seis meses. Em relação às viagens. O paciente deve discutir com a equipe médica do transplante sobre seus planos de viagem. Medicação. O paciente deve sempre garantir quantidade suficiente de medicamento para os finais de semana e feriados, e também deve estar atento à validade. Dirigir após o transplante. Recomenda-se que tanto o doador como o receptor voltem a dirigir somente após 30 dias da cirurgia. O paciente deve discutir com a equipe médica do transplante sobre quando poderá voltar a dirigir. E daí pra frente continuar seguindo mais ainda, mas arrisca mesmo. Não esquecer de tomar a medicação, que é extremamente importante. Vou voltar a fazer minha natação, minha hidroginástica, né? Lógico, depois que os pontos estiverem tudo fechadinho, né? Voltar a fazer minhas corridas, voltar a minha vida social. Tentar voltar a trabalhar, voltar a estudar. Tentar uma vida assim, mas voltar a tentar não. Eu vou conseguir, né? Uma vida normal como era antes. Essa força interior foi a força de que eu acredito que você pode ser o protagonista da sua história. É lógico que os meus filhos, a minha família, foi o fundamental pra que eu acreditasse nisso. Afinal de contas, eu estava com um bebê de um ano e meio. Então eu olhava pra ele e acreditava que eu poderia realmente romper todas as barreiras pra, sabe, vê-los formar. Agora eu sou mais exigente comigo, eu quero ser avó. Atualmente, além de trabalhar com os meus pais, eu estou como presidente de uma ONG, que é a PREV, Associação dos Pacientes Renais do Vale do Paraíba. Que nós ajudamos pacientes que fazem hemodiálise com conselhos, preparando esses pacientes, tanto para o tratamento de hemodiálise, quanto às vezes para um transplante mesmo. Eu faço esse trabalho como forma de até agradecimento.